O Senhor, agora é o Senhor, e o Senhor está no caro. O Senhor, agora é o Senhor, e o Senhor está no caro. O Senhor, agora é o Senhor, e o Senhor está no caro. O Senhor, agora é o Senhor, e o Senhor está no caro. Boa noite, Deus abençoe você que está conosco neste momento, para juntos rezarmos, invocarmos a presença do Espírito Santo, esta hora que nós consagramos ao Espírito Santo. Seja bem-vindo, Deus abençoe você que está rezando conosco, espero que o seu dia hoje tenha sido um dia abençoado na presença de Deus. E nós já queremos neste momento pedir, vem Espírito Santo, vem sobre nós. A oração que não pode sair dos nossos lábios é a invocação da presença do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, com Pai, com Filho. Aquele que tem uma missão de nos levar a um caminho de crescimento, a um caminho de proximidade com Deus. Tem uma missão de nos levar a uma intimidade e à medida que vamos entrando em intimidade com Deus, vamos fazendo um caminho com o Espírito e um crescimento espiritual. Nele nós encontramos força, nele nós podemos enfrentar qualquer situação, é Ele o Espírito Criador que dá vida, o Senhor da vida, que procede do Pai, do Filho, que mantém a nossa vida. E nós já adoramos a presença do Espírito Santo, nós já invocamos a presença do Espírito Santo. Jesus diz na Sua Palavra que os verdadeiros adoradores vão adorar o Espírito em verdade, que o Pai espera a vinda dos verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorar o Espírito, aqueles que vão caminhar segundo o Espírito, aqueles que vão viver segundo o Espírito, aqueles que vão crucificar a Sua carne e viver como ressuscitado, não por si, mas pela graça do Espírito Santo. E nós já invocamos a presença do Espírito Santo neste momento, nós já invocamos a presença do Espírito Santo para que possa nos conduzir. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. És bem-vindo sobre a nossa vida. És bem-vindo agora sobre a nossa casa. Nós te adoramos, Espírito Santo. Vai dizendo isso, Espírito Santo, que você o adora, que você o ama, que você o professa, sua fé nele, como você crê em Deus Pai, como você crê em Jesus Cristo. Vai dizendo isso, Espírito Santo, eu creio em ti, Espírito Santo. E já no início deste momento contigo, eu quero te adorar, Espírito Santo, porque tu és Deus, verdadeiro Deus. Como o Pai e o Filho, tu és vivo, tu és presença, eu te adoro, Espírito Santo. Eu te invoco, Espírito Santo. Eu peço, fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco nessa hora que nós consagramos a ti, essa hora de pertença. Venha dos quatro campos do céu sobre nós, vem sobre a nossa mente, vem sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, envolve-nos agora. Envolve agora tudo aquilo que trazemos, tudo aquilo que somos. Nós queremos começar este momento na tua presença, Espírito Santo. Nada somos, só vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Nós os entregamos a ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo você que reza conosco. Seja bem-vindo. Você que está conosco agora neste momento. A Silvana Cota, Deus abençoe, Silvana. A Cleide Almeida. A Marcia Pereira rezando conosco. O Rony Pantusa, Deus abençoe, Rony. Ana Paula Arcanjo, Deus abençoe. A Cidinha Macedo, Deus abençoe. A Claudilene Santos Moura, Deus abençoe, Claudilene. A Adélia Almeida, a Cirlene Pacheco. A Mônica Caldeira, a Rubimara, Deus abençoe, Rubimara. Toda a família. Leca Nunes, Deus abençoe. A Claudinha Macieira, Deus abençoe. Abraço ao Marquinhos. A Norma Assunção, Rosimar Ferreira, o Marco Túlio rezando conosco. Deus abençoe, Marco, sua esposa, sua família, sua criança. Deus abençoe. A Cátia Angelina, a Islã Cristina, a Yala, a Elayne Dias, a Selma, a Cidinha Lopes. Deus abençoe, Cidinha. A Adriana Santos, a Vilma Pereira. Deus abençoe você que está conosco neste momento agora rezando. E nós já pedimos que esse Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos direcionar. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E nós pedimos que o fogo do Espírito Santo venha fazer em nós nova todas as coisas. Que o Espírito Santo venha fazer em nós a presença de Jesus. O Espírito Santo, um dos símbolos dele é o fogo. Porque o fogo, aonde alcança, tudo transforma, tudo renova. E o Espírito Santo tem essa missão de renovar, renovar a face da terra, renovar o nosso coração, renovar a nossa vida, renovar o nosso casamento, renovar a nossa história. Aonde o Espírito Santo toca, nada é mais do mesmo jeito. Aonde o Espírito Santo alcança, nada permanece do mesmo jeito. Como nós sabemos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito? Quando percebemos que a nossa vida vai mudando, que as coisas vão ser transformadas. Quando nós olhamos para trás e percebemos que não somos mais os mesmos. As escolhas mudam, as palavras mudam, o comportamento muda, o caminho muda, as companhias mudam, os pensamentos mudam, as escolhas mudam. Porque o Espírito Santo tem um único objetivo na nossa vida, transformar todas as coisas. Farei nova todas as coisas. Enviarei o meu Espírito e Ele fará nova todas as coisas. Quando estivermos mais à frente, nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Nós vamos perceber que um dos sinais da vida no Espírito, quem nos dá, não é o próprio Espírito Santo, mas são os outros que convivem conosco. Quando começamos a perceber que os outros começam a dizer, você está diferente. Seu jeito de falar está diferente. Seu jeito de agir está diferente. Seu comportamento está diferente. Quando começa a haver mudanças, começa a haver uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Da presença do Espírito Santo na vida de Jesus. Que depois do momento que Maria visita Isabel, nós vamos ver a presença do Espírito Santo na infância de Jesus. e vai dizer que Ele crescia em graça, sabedoria e em Espírito, diante de Deus e diante dos homens. É isso que nós pedimos. Um crescimento na vida do Espírito. Eu preciso crescer na vida do Espírito. Eu preciso encontrar aquilo que Deus tem para cada um de nós. A maior dificuldade de um ser humano é caminhar nessa vida sem tocar com seus pés o caminho que Deus planejou e determinou. E quando nós encontramos o caminho que Deus pensou para cada um de nós, nós somos capazes de trocar tudo, deixar tudo, para permanecer no caminho que o Senhor já pensou e determinou para cada um de nós. Como o Evangelho do tesouro perdido, que quando é encontrado, nada tem valor, a não ser aquele tesouro. E esse tesouro é a vida no Espírito. Que é a presença do próprio Deus. Que encontrou um meio de nos trazer de volta ao jardim. A comunhão que antes um homem tinha com Deus. que via Deus face a face, que falava com Deus, que tocava em Deus, que era auxiliado por Deus, que não precisava de fazer nada, Deus dava tudo. A vida no Espírito é um voltar ao jardim, à intimidade com Deus. A origem primeira que Deus fez o homem e a mulher para a comunhão com Ele, para a intimidade com Ele. E quem nos dá isso é o Espírito Santo. É isso que nós pedimos agora. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre cada um de nós agora e nos dá a graça de vivenciarmos aquilo que é a Tua vontade, Espírito Santo. De estar na Tua presença. De estar face a face com o Pai. De aprender a ouvir e escutar a Tua voz. Quantas vezes, com Adão e Eva, nos escondemos de Ti, Senhor, diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros. Quantas vezes fugimos da Tua verdade ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra. Mas nós queremos, Senhor, viver a Tua presença. Conduzir o Espírito pelo Espírito. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem trazer aquilo que é de melhor. Vem potencializar em nós aquilo que de melhor nós temos. Vem Espírito Santo. Essa é a missão do Espírito Santo. Tornar você um homem e uma mulher melhor. Potencializar e fazer você conhecer aquilo que de melhor você tem. Quantas vezes, escolhas erradas, pessoas erradas, o caminho faz a gente encontrar aquilo que de pior nós temos. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo tem uma única missão. Fazer você encontrar aquilo que você tem de melhor. O homem, a mulher, que foi lavada pelo sangue de Jesus e que as forças de Adão e Eva não têm mais como atuar porque uma nova criatura pelo batismo, Deus te fez e te chama a comunhão com Ele. Essa é a missão do Espírito. Te fazer encontrar essa intimidade, descobrir todas as potências, graças que o Espírito Santo infundiu em sua alma. Santa Teresa vai nos dizer que uma alma é como uma morada. Existem vários lugares e o caminho da vida no Espírito é encontrar a última morada aonde mora o grande e vem Deus. Aonde não vemos mais Deus como por espelho, nós passamos a experimentar face a face. Esse é o caminho do Espírito, levar a alma a uma comunhão com Deus. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas nós queremos agora rezar, pedir a presença do Espírito Santo, invocar, clamar. Esse Deus que está com nós, que está aqui agora nesse momento, junto de nós, junto de você, eu acolho você que está aqui conosco. Agora a Silvana, Deus abençoe Silvana, sua vida, sua família, a Maria de Lourdes, a Soraya Caldeira, a Érica Andrade, a Janila, Deus abençoe Janila, a Maria Vermeca, a Lime, Deus abençoe a Lime, a Jordana Cristina, Deus abençoe, a Elma, Silva, Deus abençoe, Elayne Dias, Suelen Barcelos, Silvana Barassa, a Daniela, Deus abençoe, a Patrícia Calda, Deus abençoe, Patrícia, proteja sua vida, um abraço para sua mãe, a Cidinha Nogueira, a Cidinha Lopes, Janurce, lá de Brescaba, Deus abençoe, Janice Isabel, de Mão Levado, Deus abençoe, Gabi Buíno, a Bete, Deus abençoe, Bete, Regiane Monteiro, Rafaela Marques, Maria Nunes, a Vilma Pereira, Tatiane Mendes, Deus abençoe, Tatiana Carolina Marques, rezamos também hoje, colocamos a intenção do Sr. Roberto, que pediu oração, a filha, em sua situação de saúde, nós colocamos agora, neste momento, que vamos rezar, esse texto do Espírito Santo, pedindo pela saúde do Sr. Roberto, por todo o acompanhamento médico, entrego a vida também, a filha dele da Gardena, fazendo aniversário de casamento, Deus abençoe você, o Rogério, os seus filhos, Deus abençoe pelo aniversário de casamento, nós já queremos colocar nas mãos o Espírito Santo, toda a intenção que trazemos, o Marcelo, pedindo pela sua família, coloca a sua família, Marcelo, agora sobre a ação do Espírito Santo, a Isabel, a sua vida, Isabel, eu coloco agora diante do Senhor, as intenções que vocês trazem, agora nós já pedimos o Espírito Santo, que venha agora sobre cada um de nós, que venha agir sobre nós, que venha nos dar força, que venha nos dar coragem, que venha tirar os medos, que venha curar as ansiedades, que venha trazer as libertações, que venha trazer a cura ao nosso coração, que venha trazer um alívio, as dores físicas do corpo, hoje de manhã o Padre recebeu uma mensagem, onde o Padre disse, peça o Espírito Santo, antes de você dormir, peça um batismo no Espírito, na hora de dormir, peça a ação do Espírito Santo, uma das coisas que eu faço muito, quando eu estou muito cansado, na hora de dormir, quando eu deito, eu peço, vem Espírito Santo, vem renovar minhas forças, vem durante o sono, vem nos momentos, que eu estiver descansando, vem refazer, que eu possa acordar restaurado, revigorado, e o Espírito Santo, dá uma disposição nova, até enquanto dormimos, precisamos vigiar, e pedir a presença de Deus, e o Padre recebeu uma mensagem, começou a dizer, Padre, fui fazer isso ontem à noite, estava com uma dor intensa no corpo, intensa, acordei, sem nada, para Deus, nada é impossível, precisamos aproveitar, todos os momentos, que temos, e pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem me curar, vem aliviar todo o sofrimento, todos os remédios, medicamentos, que às vezes temos tomado, e que às vezes não tem efeito, vem Espírito Santo, tu que é médico dos médicos, tu que curava a partir de Jesus, tu és o dedo de Deus, tu és a mão de Deus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem me alcançar, Espírito Santo, alcançar a minha mente, era todo cansaço, todo esgotamento, toda preocupação, peça, peça por você, agora já vai fazendo a sua entrega, antes de rezarmos esse texto, do Espírito Santo, coloca nas mãos do Espírito Santo, o Espírito Santo é maior que qualquer anjo, o Espírito Santo é maior que qualquer santo, é Ele que dá santidade aos homens, é Ele que criou, que dá graça a todos os anjos, invoque Ele agora, peça a presença do Espírito Santo, entregue agora a nação do Espírito Santo, aquilo que você traz, se você traz alguma enfermidade, pede, doce alívio da alma, vim de refúgio, Pai dos pobres, consolo que acalma, vem tocar no meu corpo, vem curar as infernidades que eu trago, vem aliviar todas as dores, vem mudar todos os diagnósticos, vem abençoar todo o tratamento, vem curar toda a infecção, toda a inflamação, vem tocar, vem tirar todas as dores de cabeça, vem tocar os rins, vem alcançar todos aqueles que fazem modiáris, Espírito Santo, vem tocar todos aqueles que fazem tratamento de químio, de radioterapia, hoje o padre fez uma live, uma jovenzinha, que está fazendo um tratamento, de quimioterapia, e alegria, nos olhos, a felicidade, em rezar, em falar de Deus, de falar que é Deus da força, que é Deus com luz, e muitas vezes, diante de dificuldades, às vezes tão pequenas, reclamamos, murmuramos, em vez de agradecer e glorificar, nos abatemos, deixamos tudo para baixo, cansamos, desistimos, uma das virtudes do Espírito Santo, é a fortaleza, mesmo diante dos desafios, das dificuldades e das dores, permanecer de pé, peça isso, Senhor, me coloca de pé, Senhor, me sustenta, Senhor, eu renuncio agora, Espírito Santo, a tudo aquilo que tenta me parar, a tudo aquilo que tenta me impedir, a tudo aquilo que tenta me entristecer, porque não me deixes um espírito de tristeza, mas o Espírito de ousadia, de coragem, de determinação, e eu renuncio, a todo abatimento, a toda prostração, a toda mentira, a todo engano, a todo pensamento de condenação, eu renuncio, a toda acusação, eu renuncio, em nome de Jesus, a toda preocupação, eu não aceito, eu clamo a paz que vem do Espírito Santo sobre mim, entregue agora a sua necessidade, diante do Espírito Santo, sua família, sua casa, seus filhos, eu entrego um casal lá dos Estados Unidos, que sempre tem acompanhado a dança de live, rezando conosco, que está com diagnóstico do coronavírus, mas estão diante de Deus, estão sendo acompanhados, estão se recuperando, peço pela sua recuperação, vocês que têm nos acompanhado lá dos Estados Unidos, rezando conosco, que Deus abençoe, proteja e traga a restauração da saúde, que todo esse tratamento seja efetivo, nós entregamos também, todas as pessoas com diagnóstico do coronavírus, nós entregamos todas as situações econômicas, os problemas financeiros, os trabalhos, os trabalhos que agora estão sendo retomados, aos poucos, as cidades que se abriu, o Estado de Minas que se abriu para a retomada da economia, nós pedimos a misericórdia de Deus, que não permita o desenvolvimento maior da doença, nós pedimos que o Senhor venha conter, nos colocamos todas as necessidades que temos diante do Senhor, e pedimos Espírito Santo, fica conosco, esteja conosco, tu és o Consolador enviado pelo Pai, pelo Filho, Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas que enviaria um outro Consolador, que nos consolaria, que nos ensinaria o caminho da verdade e da justiça, que nos mostraria, que nos faria tocar aquilo que as promessas divinas têm para cada um de nós, por isso eu te invoco, eu te adoro, eu te recebo, vem Espírito Santo, estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pelo Senado da Santa Cruz, livrando os Deus do nosso Senhor, os nossos inimigos carnais espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pelados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na pena como nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nós teios do Espírito Santo, nas contas grandes, rogado Pai nosso, nós rezamos, recebereis o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas, nas contas menores, nos lugares da Ave Maria, rezamos, invocando, vinde Espírito Santo, rezemos juntos, cinco mistérios, em honra ao Espírito Santo, que é nosso Deus, que está conosco, recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, vinde Espírito Santo, 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 glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, Vem de Espírito Santo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Vim de Espírito Santo, Vim de Espírito Santo, Vim de Espírito Santo, Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Agora Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Vem de Espírito Santo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida e doçura e esperança a nossa salva A vós pradãos e agradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada a nós Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos Depois deste destino, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre Amém Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Você deixe-os de Salvador Rogai por nós Rezemos a Ladarinha do Espírito Santo Eu coloco sua intenção, você que reza conosco A Liliane Mendes, a Cidinha Nogueira, a Enita Quaresma, a Dodora, a Cássia Lopes, a Elayne Dias, Rose Fernandes, Sandra Vilar, o Daniel Maiara, Maria e o Cidador Geraldo de Piracicaba, a Claudinha Lopes, a Cidinha Lopes, a Enita Quaresma, a Cássia Cristina, Maria Lúcia Loureiro, a Jordano Bruno Teles, Deus abençoe, a Maris Moreira, a Cássia Cristina, a Rosimar Ferreira, Rosa Buquerque, Renata Torres Nos colocamos agora o Antônio, lá da Fervan, lá de Piracicaba Deus abençoe O Antônio rezando conosco A Regina rezando conosco A Carícia Linhares, a Elayne Dias Deus abençoe Nós pedimos, invocando Lá da Índia do Espírito Santo A presença desse Espírito sobre nós O Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Divino Espírito Santo, ouvi-nos Espírito Paráclito, atendei-nos Deus Pai nos céus Tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Espírito da Verdade, tem de piedade de nós Espírito da Sabedoria, tem de piedade de nós Espírito da Inteligência, tem de piedade de nós Espírito da Fortaleza, tem de piedade de nós Espírito da Piedade, tem de piedade de nós Espírito do Bom Conselho, tem de piedade de nós Espírito da Ciência, tem de piedade de nós Espírito do Santo Temor, tem de piedade em nós Espírito da Caridade, tem de piedade em nós Espírito da Alegria, tem de piedade em nós Espírito da Paz, tem de piedade em nós Espírito das Virtudes, tem de piedade em nós Espírito de Toda Graça, tem de piedade em nós Espírito da Doção dos Filhos de Deus, tem de piedade em nós Purificador de Nossas Almas, tem de piedade em nós Santificador e Guia da Igreja Católica, pende piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, pende piedade de nós Conhecedor dos pensamentos, das intenções e do coração, pende piedade de nós Doçura dos que começam a nos servir, pende piedade de nós Coroa dos perfeitos, pende piedade de nós Alegria dos anjos, pende piedade de nós Luz dos patriarcas, pende piedade de nós Inspiração dos profetas, pende piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, pende piedade de nós Vitória dos mártires, pende piedade de nós Ciência dos confessores, pende piedade de nós Pureza das virgens, pende piedade de nós Unção de todos os santos, pende piedade de nós Sede-nos propício, perdoai o Senhor Sede-nos propício, atendei o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito prometido do Pai Espírito Santo, ouvimos Espírito Consolador, atendei-nos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Invocação dos donos, Espírito Santo Vim de Espírito Santo de sabedoria Desprendei-nos das coisas da terra e infundi em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu Vim de Espírito Santo de entendimento Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade Enriquecei-a de santos pensamentos Vim de Espírito Santo de conselho Fazemos doses às vossas inspirações E guiai-nos o caminho da salvação Vim de Espírito Santo de fortaleza Dá-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais Vim de Espírito Santo de ciência Seja um mestre de nossas almas E ajudai-nos a pôr em prática os vossos ensinamentos Vim de Espírito Santo de piedade Vim de morar em nosso coração Tomai conta e santificai os seus afetos Vim de Espírito Santo do temor de Deus Reinar em nossa vontade Fazer que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer Antes que vos ofender Vim de Espírito Santo Enchei os corações vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Vim de e renovai a face da terra Vim de e renovai a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo Concebeis-nos o Salvador Rogai por nós Rezemos juntos A oração do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Nós vamos pegar essa palavra O Evangelho de hoje O Evangelho São Lucas O Evangelho vai nos falar sobre A infância de Jesus Nós estamos vendo ao longo dessa semana A ação do Espírito Santo Na pessoa de Jesus Nós vimos no Antigo Testamento A ação do Espírito Santo como Criador A ação do Espírito Santo Como aquele que vai conduzir As pessoas diante de uma comunidade Diante de um grupo Para fazer a vontade do Pai E agora nós estamos vendo A ação do Espírito Santo Na vida de Jesus Todas as vezes que temos a ação Do Espírito Santo Ele não age sozinho Aonde está o Espírito? Está o Pai Aonde está o Pai? Está Jesus A trindade nunca age sozinha Mas algumas vezes nós vamos ver Algumas palavras da Sagrada Escritura Direcionando ao Pai Algumas vezes nós vamos ver A Sagrada Escritura Direcionando a pessoa do Filho Algumas vezes nós vamos ver A Sagrada Escritura A pessoa do Espírito Santo Principalmente atos dos apóstolos Aonde nós vamos ver de modo muito claro A ação do Espírito Santo De modo sobrenatural Com os dons carismáticos Agindo sobre a vida dos apóstolos Sobre a Igreja Que nascia em sua lição A partir de Pentecostes Mas sempre que o Pai age O Espírito está junto Sempre que o Filho age O Pai e o Espírito Também está presente Sempre que o Espírito Santo Se manifesta O Pai e o Filho Também estão presentes Por isso que Jesus vai dizer Filipe chega perto dele E diz Senhor Mostra-nos o Pai E isso basta E Jesus vai dizer Filipe Quanto tempo você tem andado comigo? Como agora você me pede Mostra-nos o Pai E isso basta Quem me vê Vê o Pai Eu e o Pai Somos um Jesus está no Pai O Pai está em Jesus O Espírito está em Jesus E pela graça do Espírito Santo em nós Nós estamos No Pai No Filho E no Espírito Santo É o vínculo de unidade O modo como Deus encontrou De trazer a humanidade De volta A comunhão Com o seu Criador A comunhão O vínculo Que havia se quebrado Pelo pecado De Adão e Eva A concupiscência Da carne Que entra Num homem A partir dos primeiros pais Agora com o novo Adão Que é Jesus O homem é regenerado Da culpa Do pecado original E o homem agora É capaz De Deus Catecismo da Igreja Onde tem toda a doutrina Que professamos Como verdade e fé Inicie os seus ensinamentos Dizendo O homem É capaz de Deus O homem é capaz De voltar a ser Deus O homem é capaz De voltar A comunhão com Deus O homem é capaz De fazer uma experiência Com o seu Criador Aprender a escutar A ouvir Fazer um caminho Diante do seu Criador Mas quem faz isso É o Espírito Santo Nós vamos Ao longo dessa semana Ouvir as passagens Da Escritura Que nos fala Da ação do Espírito Santo Na pessoa de Jesus Nós vimos No domingo A ação do Espírito Santo No momento da fecundação Preparando Maria Momento que o Espírito Santo É chamado de Força do Altíssimo Maria vai dizer Maria vai dizer Como eu vou conceber Se eu não conheço O homem algum E o anjo lhe disse A força do Altíssimo Que é o Espírito Santo Te cobrirá Com tua sombra E conceberás O poder do Espírito Um dos nomes do Espírito Santo Força do Altíssimo Aquele que dá condição Que humanamente Nós não podemos E ontem nós vimos A ação Do Espírito Santo No momento que Maria Entra na casa de Isabel Ela estava plena Do Espírito Santo E João Batista Recebe o Espírito Santo A partir da presença De Maria Que já levava Jesus O seu ventre Jesus é aquele Que é o autor Do batismo Mesmo João Batista Vindo primeiro Que ele iniciando o batismo É Jesus Quem batiza O Espírito João vai dizer Eu dou testemunho Dele Porque aquele Que me enviou A batizar Diz Aquele que você vê Descendo sobre ele O Espírito É ele Que batiza O Espírito O batismo De João Era um batismo De conversão Não é o mesmo Batismo de Jesus É um batismo De preparação Por isso Levava as pessoas A passar pelas águas E chamava as pessoas Uma convenção De vida A única A única O conteúdo Da pregação De João Era Convertei-vos Mudar de vida Mudar de vida Arrepender-vos Dos nossos pecados Preparai-vos O caminho Do Senhor Ele levava as pessoas A fazer confissão A mudança de vida João não fez Milagre algum Não curou Paralênticos Não fez muito Falar Não fez cegos Enxergar Não ressuscitou Ninguém E Jesus Quando vai falar dele Vai dizer Que não houve Homem maior Do que João E depois Mais na frente A gente vai falar Por que disso Porque Jesus Fala que João É o maior Dentre os homens Porque João Ele foi Conduzido E viveu Plenamente Segundo A ação Do Espírito Santo E tinha o Espírito Santo Desde o ventre Que nós vimos ontem Que a profecia Dita a Zacarias Pelo anjo Gabriel Que aquela criança Seria cheia Do Espírito Santo Desde o ventre De sua mãe Se realiza Pela presença De Maria Que visita Isabela Duas mulheres grávidas Simbolizando O tempo Da promessa De Deus Há um tempo Para cada coisa Debaixo do céu E as promessas De Deus se cumprem Mesmo que pareça Que ela demore Mas aquilo que Deus Determinou Não muda Aquilo que Deus Já determinou A palavra nos fala A palavra de Deus Não volta Para Deus Sem realizar Aquilo que ela promete E quem as realiza É o Espírito Santo Por isso que nós vamos Ver o encontro Dessas duas mulheres Uma estéreo E a outra virgem Mas que ambas Fizeram a experiência Do impossível De Deus Que é capaz De trazer vida Onde é impossível Gerar vida Porque Ele É o autor da vida E o realizador De todas as promessas E ontem nós vimos isso Para Deus Nada é impossível E quem traz O impossível De Deus É o Espírito Santo Hoje nós vamos ver A palavra que nos fala Que depois dessa experiência De João Batista Receber o Espírito Santo Pela presença de Jesus Que ainda estava no ventre Da Virgem Maria Sendo gerado também Já levando a presença Do Espírito Santo Tem uma outra passagem Que vai falar agora Da ação do Espírito Santo Sobre a vida de Jesus E sobre a vida de João Batista Nós vamos pegar O Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Logo depois do Cântico de Maria O Cântico de Zacarias O único versículo São Lucas Capítulo 1 Versículo 80 O último versículo Antes de chegarmos Ao capítulo 2 Vai falar Do Espírito Santo Que João Batista Recebeu No momento Que Maria Visita Isabel E que esse Espírito Santo Foi derramado Em João E esse Espírito Santo Vai levar João Um caminho De crescimento E esse Espírito Santo Também Sobre a vida De Jesus Vai levar Jesus Um caminho De crescimento Espiritual Vamos pegar Nossa Palavra Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 80 Está falando De João Batista O menino Crescia E se fortalecia Em Espírito E habitava Em lugares De zero Até o dia Que se manifestou Israel Hoje nós não vamos Entrar nos detalhes Da vida de João Que vai ter Alguns dias aqui a frente Que a gente vai falar Sobre a pessoa De João Mas aqui nos interessa Pegar essa passagem Que nos fala O menino Que menino é esse? João Batista Crescia E se fortalecia Em que? Ele crescia E se fortalecia Em Espírito Isso significa o que? Que o Espírito Santo Proporciona Um caminho De crescimento O menino Crescia E se fortalecia E se fortalecia Em Espírito Não só crescia Do ponto de vista Biológico Humano Estrutural É uma criança Virou um pré-adolescente Virou um adolescente Virou um adulto Esse é um crescimento Do mesmo modo Como João Batista Crescia Crescia E se fortalecia Do Espírito Do Espírito Que estava sobre Jesus Por isso As nossas primeiras Formações anteriores A gente falando Sobre os símbolos Do Espírito Os nomes Do Espírito Para a gente compreender Como o Espírito Santo É revelado também Em alguns momentos Aqui na vida de Jesus Versículo 39 Capítulo 2 Vai falar Da infância De Jesus Como falou Da infância De João Terminado De fazer Tudo Conforme a lei Do Senhor Está falando aqui Do momento Que Nossa Senhora Foi com José Para o templo No período Da Páscoa Terminado De fazer Tudo Conforme a lei Do Senhor Voltaram A Galileia Para Nazaré Sua cidade E o menino Crescia Aqui logo Depois Da apresentação Do menino Jesus No templo Eles iam Todos os anos No templo Como era Costumado De todo judeu Mas aqui É a passagem Que nos fala Do momento Que Maria Vai consagrar O menino Jesus Levar Para a circuncisão Terminado De fazer Tudo Conforme a lei Do Senhor Voltaram A Galileia Para Nazaré Sua cidade O menino Aqui não é mais João Aqui é Jesus O menino Crescia Tornava-se Robusto Enchia-se De sabedoria E a graça De Deus Estava com ele O Espírito De Deus Estava com ele Duas passagens Que nos fala De João E de Jesus Que o Espírito Santo Estava sobre eles Desde a infância E eles cresciam Na graça Na força E na presença Do Espírito O que nós Precisamos Ficar Nessa noite Guardar Nessa palavra É o que a gente Vai ler mais à frente É que o Espírito Santo Proporciona Na nossa vida Um crescimento Espiritual E eu preciso Buscar um crescimento Espiritual Assim como eu tenho Uma maturação Biológica Orgânica Eu vou crescendo Eu vou me tornando Adulto Eu vou amadurecendo Assim também Precisa acontecer Na graça Do Espírito Santo Eu preciso Buscar um caminho De crescimento Espiritual E é o Espírito Santo Que me dá O crescimento Espiritual Por isso eu preciso Conhecer Por isso eu preciso Estar na presença Dele Por isso eu preciso Invocá-lo Por isso eu preciso Conhecer os caminhos Do Espírito Os meios Que o Espírito Santo Utimiza Para o crescimento Espiritual Assim como uma Criança Nasce Cresce Amadurece Fica adulto Assim também A vida no Espírito A nossa vida espiritual Ela precisa passar Por um caminho De crescimento E quem proporciona Isso É o Espírito Santo É isso que nós Queremos pedir hoje Hoje Basta compreendermos Isso Que o Espírito Santo Ele nos leva A um caminho De crescimento Espiritual Tem uma palavra Que Jesus nos ensina Que o Espírito Santo É dado Sem medidas E à medida Que eu vou buscando Eu vou mergulhando Na graça do Espírito Na presença do Espírito Eu vou fazendo Um crescimento Espiritual E vou desenvolvendo Uma Como nos ensina Os tratados De teologia mística Uma Cese Espiritual O que é isso? Um crescimento Santa Teresa Doutora da igreja Escreveu um livro Chamado Castelo Interior Ou Morada Ela vai dizer Que a alma humana É como uma morada E dentro dessa alma Existe um castelo E esse castelo Tem várias moradas E que as almas Que não conhecem Deus Que não conhecem O Espírito Santo Que não vivem Uma vida No Espírito Ficam Nas primeiras moradas Na parte de fora Ele não entra No castelo Aqueles que ainda São conduzidos Pelas coisas do mundo Que tem uma vida Totalmente marcada Pelos impulsos Pelos desejos Do mundo E que quando Vai se fazendo Uma experiência Com Deus Essas portas Vão se abrindo Até chegar Na última morada Aonde mora O Grande Rei Que é a comunhão Plena Com o Senhor E ela vai falando Os níveis Os estágios Como as almas Se encontram E vai falando De um caminho De um crescimento Espiritual Que a vida Espiritual Vai tomando Naturidade Níveis distintos À medida que vai Mergulhando Na graça Do Espírito Essa é a missão Do Espírito Santo Nos fazer crescer Espiritualmente Depois tenta procurar Tem esse livro Na internet Você pode procurar Esse livro também Nas editoras Católicas Chama Morada Interior Castelo Interior As Moradas De Santa Teresa É um livro Belíssimo Que ela vai falar Do crescimento espiritual Os tipos Diferentes De almas E qual lugar A alma está No primeiro nível No segundo No terceiro No quarto No quinto No sexto No sétimo Aonde não existe Mais Obstáculos Aonde o homem Vê Deus Face A face E é o Espírito Que nos faz Esse caminho De crescimento De ascensão Espiritual De voltar A intimidade A comunhão com Deus Para hoje Basta Este ensinamento O menino Crescia E enchia-se Se fortalecia Na presença Do Espírito Santo Nós precisamos Buscar Um caminho De crescimento Espiritual Um caminho De elevação De fortalecimento Do Espírito Eu não posso Eu não posso Passar Sair Dessa vida No mesmo Nível espiritual Como nós Crescemos Intelectualmente Profissionalmente Biologicamente Eu preciso Crescer Espiritualmente Eu não posso Olhar para trás Depois de 10 anos 15 anos E veio O que eu cresci Do ponto de vista Profissional Eu adquiri um monte De coisa Tive benefícios Cresci do ponto De vista Biológico Tive uma vida Madura Mas aí do ponto De vista espiritual O que melhorou Em mim O que eu cresci Espiritualmente Do ano passado Para cá O que em mim Mudou Qual a minha Experiência Que eu estou Fazendo com o Espírito Santo O que o Espírito Santo Proporcionou De mudança Em mim Nós começamos Esse momento De oração Falando que o Espírito Santo É mudança Por isso Inducimos Que é o fogo Que muda Que transforma Eu preciso Me abrir E uma das ações Do Espírito Santo É a transformação Potencializar O que de melhor De Deus Há em mim Há em cada um De nós Nós precisamos E devemos Buscar Um caminho De crescimento espiritual O Espírito Santo Estava sobre Jesus Ainda criança Estava sobre João Batista Ainda criança E eles Cresciam E se fortaleciam No Espírito Santo É possível Buscar Uma vida De crescimento Espiritual E nós precisamos Desejar É isso que nós Queremos pedir hoje Senhor eu quero Eu necessito Eu preciso De um crescimento Espiritual Eu desejo Senhor Eu quero sair Da superfície Eu quero ir Para as águas Mais profundas Eu quero ser Conduzido Plenamente Pelo Teu Espírito Eu quero beber Dessa água Pura Que é o Teu Espírito Santo Eu quero descobrir Os segredos Insondáveis Do Espírito Santo Na minha alma Ainda desconhecidos Eu quero chamar Do meu batismo Todas as experiências Que o Espírito Quer proporcionar Para mim Eu quero Diz isso Deseje O Espírito Santo É Deus Peça Ele está junto De você agora Diga ao Espírito Santo Que você quer crescer Espiritualmente Que você se abre A mudança Que você permite O Espírito Santo Mudar Direcionar Aquilo que precisa Ser mudado Palavras Comportamentos Às vezes O modo de agir De vestir De ser Os lugares Que às vezes Perguntamos As situações Que às vezes Permitimos Que não é conforme A vontade de Deus Que não é conforme A vida No Espírito O Espírito Santo Vai exigir mudança Vai pedir mudança Vai mostrar Vai falar Nos momentos Que tocarmos Daquilo que não Convém A nossa alma Ele vai incomodar E vai mostrar Isso não cabe Mais em você Desse modo Não Desse jeito Não Com essas palavras Não Dessa forma Não E quanto mais Eu me abro E sou dócil A voz Do Espírito Mas eu vou crescendo Espiritualmente A vida No Espírito Se consiste Em aprender A ouvir E obedecer Porque de nada Adianta Deus falar Se eu não vou obedecer Ele vai silenciar Deus fala Ao coração Que busca E que obedece E que quer fazer A sua vontade Quando Deus Encontra uma alma Ansiosa Para fazer A sua vontade Os ouvidos Os ouvidos Da alma Se abre Os olhos Da alma Se abre E vai aprendendo A ver Enxergar E ouvir A voz De Deus Mesmo Diante Das vozes Interiores Mesmo Diante Dos barulhos Ao nosso redor Quando queremos Fazer a vontade De Deus Ela prevalece Mesmo na dor Mesmo nas perdas Mesmo nas dificuldades Mesmo nas contrariedades Mesmo nas enfermidades Quando nós queremos Fazer a vontade De Deus Ela prevalece Acima de todas as coisas Eu preciso querer Eu preciso me abrir Eu preciso deixar E a vida no Espírito É primeiro Deixar o Espírito Santo Fazer Aquilo Que Ele quiser É como entregar a chave Às vezes a gente Quer ficar com a chave Quer tomar conta A gente mesmo Quer definir as coisas Não Entrega nas mãos O Espírito Santo A chave Da sua vida E deixa Ele guiar Deixa Ele conduzir Faz isso agora Faz esse momento Agora estamos concluindo O nosso momento De oração Peça agora O Espírito Santo Que vem conduzir Sua vida Que vem te levar A um caminho De crescimento espiritual Que vem te fazer Fortalecer Em graça E em espírito Diante de Deus Diante dos homens Senhor Jesus Eu peço Na autoridade Do Teu nome Senhor Como sacerdote Da Tua igreja Por todos aqueles Que agora nos acompanham Nos escutam Jesus Eu peço Eu peço Sobre cada um deles Um crescimento espiritual A graça Da maturidade espiritual Assim como nos fala Tua palavra De hoje Jesus Que os senhores João Batista Cresciam em graça Em sabedoria A ação Do Espírito Santo Diante de Deus E diante dos homens Nós Te pedimos A graça Do Espírito Santo Um crescimento Na vida Do Espírito Para que possamos Encontrar Ver Ouvir Escutar Tocar Nas experiências Que o Espírito Santo Tem Para cada um De nós Vem Espírito Santo De Deus Senhor Jesus Eu coloco em Tuas mãos A vida Desses Vossos Filhos E peço Que venha sobre eles A graça Do Espírito Santo Senhor Conceda A esses Vossos Filhos Um crescimento Espiritual Que eles se fortaleçam Em graça E sabedoria Diante de Deus E diante dos homens E que o Espírito Santo Traga um caminho De crescimento Espiritual Junto desses Vossos Filhos Que eles se fortaleçam Que eles se fortaleçam Na presença Do Espírito Santo E se tornem Cada dia Onze um deles Cheios Do Espírito Santo Desça sobre você A bênção A luz A força Do Espírito Santo Que Ele te direcione Para um caminho De crescimento Assim como o Espírito Santo Agiu na vida de Jesus Desde a infância E na vida de João Batista Levando um caminho De crescimento Que Ele te leve A um caminho De crescimento espiritual Em nome do Pai Filho Do Espírito Santo Amém Deus abençoe Você que reza conosco A Andréa Cota Rezando conosco A Sônia Souza Deus abençoe Sônia Maura Monteiro Valquíria Barros Deus abençoe Valquíria A Maria Augusta A Edilene Paula A Cristina Andrade A Vagnara Santos A Jordana Deus abençoe A Rosilane Rezando conosco Janurce A Geralda Leca Nunes Deus abençoe Deus abençoe Vocês estão nos acompanhando Que vocês tenham uma noite Abençoada Amanhã Oito horas da manhã Estamos com a nossa intercessão Rezando Pedindo a proteção de São José E todos os dias e à noite Nós estaremos rezando Pedindo a presença Do Espírito Santo E amanhã nós continuamos A nossa reflexão Com o Espírito Santo Vendo as passagens Que nos fala Da ação do Espírito Santo Diante de Jesus Então nós vemos que É Ele que faz O que o impossível de Deus Possa acontecer É Ele que agiu Na vida de Jesus Jesus reconcedido Pela graça Do Espírito Santo Aonde Jesus está O Espírito Santo Está E hoje nós vemos Que é possível Fazer um caminho De crescimento Espiritual Pela graça Do Espírito Santo Aqueles que puderem Que tiverem condições Baixem lá no PDF Esse livro que chama Castelo Interior Ou Morada De Santa Teresa Faça a leitura desse livro Você vai ver o que é A vida segundo o Espírito De um crescimento espiritual Mais à frente A gente vai estar Trabalhando Falando disso Falando do Espírito Santo Dos dons do Espírito O que é efusão Do Espírito Santo Os dons do Espírito Santo Os dons de oração em língua Os dons de profecia Os dons de cura Os dons de milagre Os dons de cimento Dos espíritos Os dons de ciência O que é isso? Nós vamos estar buscando Conhecimento Até Pentecostes Nós dedicamos Essa hora Oito horas da noite Ao Espírito Santo Nunca mais Você será o mesmo Diante desses momentos Consagrados Bendita hora Consagrada A Deus E essa hora Ao longo desses dias Nós consagramos A ação Do Espírito Santo E Ele diz Para você Farei novo Todas as coisas Na sua vida Porque você fez O escolho Pela ação Do Espírito Santo Ele é fiel E vai te fazer Tocar As promessas Que Ele tem Para a sua vida Ele é Deus Com o Pai E com o Filho E tem a autoridade Sobre a sua vida Fica na paz Deus te abençoe Obrigado pela presença Por estarmos juntos Rezando Buscando junto Com o Pai Esse momento de estar Na presença de Deus Fica na paz E uma noite Abençoada Vem de Espírito Santo Enchei os corações Os vossos fiéis E acendei-me eles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Os vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Nosso Senhor Amém Recebereis o Espírito Santo E sereis misto E sermos Boa noite a todos Fica na paz Amém